O Além de Deus Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Dessa moça me fazer feliz Que o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Monto na beleza fria de marinha E o meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que em prata marinha Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que em prata marinha Nem margarida nasceu Oh, Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao planto mil Ei, 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 ei Pensa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ei, Madalena O que é meu não sei de rendir Nem tampouco se atingir